Então tá rapaziada, bom dia panóris CPI ó, CPI na porta de casa CPI ó, bora lá descarregar o carro Depois tem que trocar o parafuso ali, botar o parafuso nas portas da gabina Senão eu vou perder a gabina Parece que vai cair de cima, viu é doido Aí agora Posso carregar na cápita lá Depois o meu que vai brigar pra nós Tô louco pra tirar essa carga de cima, porque ó, Jesus, é louco Dianteira e pesada Meu Deus do céu Você tá ficando é louco Hoje tomei, fui ali tomar, fui ali tomar a segunda dose da vacina do Covid Eu tinha tomado só em... Eu tinha tomado a primeira dose em... O ano passado em junho, julho Eu tava fazendo quase um ano já que eu tinha tomado Aí eu tomei aquela Johnson, né, que era a dose única Daí como teve o reforço, já era pra mim ter tomado a tempo e eu não tomei Daí eu fui lá hoje Aí tomei e tudo certo, agora tem me mune de novo E vamos dar Vamos começar mais uma semanada Olha o carradão Você tá doido, né? Mas tem óleo nessa chapa Olha aí Correndo por tudo Tu é louco Tem que trocar o parafuso Trocar não, né? Colocar, né? Aqui, ó Não sei se não... Não, aqui não quebrou É uma bosta, né? Quebrar o parafuso Por nada que caia a gabina de cima Você tá doida Tem que comprar a escadinha aqui também Que caiu Um pisquinho aqui E lavar, né? E arrumar minha barriga aqui também Parece que mexeu esse trem Deixa eu ligar Graças a Deus Tenho o carro carregado já Indo pra casa Eu voo demais Olha, duas horas da tarde Só passar na auto-peça Pra ver se eu acho aquele parafuso A gabina Pra colocar lá em casa É o sinaleiro do carro Quero ver onde é que eu vou achar esse parafuso Não sei se na auto-peça vai ter Acho que deve ter Fizeram uma pergunta lá também Por que que eu não namoro? Se eu não namoro Se eu não namoro Por que que eu não namoro? Isso aí é meio pessoal, né? E... E... Sei lá Já namorei, já Namorei três vezes Só... Nunca dava certo Sou muito porra louca Escoito anvoado Aí não dá boa E agora? Será que eu falo ou não falo? Não vou falar com quem eu namorei, né? Isso aí não tem necessidade de falar Meu Deus do céu É o meu primeiro namoro Namorei em três anos Aí não deu certo Porque daí eu comecei a viajar Aí a guria não queria que eu viajasse Aí nós só tava brigando Aí eu larguei Aí o outro durou um pouquinho Durou... Durou o que? Um ano, eu acho, nem esse E daí... Namorei... O outro durou dois anos, eu acho que foi Sei lá E tudo... E tudo... Tudo que aí terminou os namores Sempre fui eu E cagada, menino Cagada não Tipo... Sei lá São caras muito difíceis de lidar Tem hora, tem dia que eu tô de boa Tem dia que eu não posso nem comigo mesmo Tem dia que eu tô virado no saci De bravo, ignorante A Emma que sabe nisso Eu e a Emma sendo só amigo Nós já brigamos pra casa disso Toda semana nós briguemos É... Ela é... Eu trato ela com arrogância e estupidez Ela trata eu com a Elisa ainda E nós briguemos direto Olha, ela correia Eu não sou eu de correr atrás E sei lá Tô de boa, solteiro A gente também nem tem tempo de nada O tempo que eu tenho Final de semana eu fico em casa Dormindo ou bebendo Ou fazendo nada E é bem melhor ficar só Porque essa incomoda Muito valor É pra acabar, jovem Mulher é bicho do câncer É só pra tirar o estresse do cara Tirar o cara do sério Ai, ai, ai Começar a ser ela com chuva Já consegui fazer uma viagem com o caminhão Lindo, você tá doido Vai aonde Ai, 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 ai Tá, rapaziada Eu ia arrochando o carro já Em busca do Campinas Campinas é show Dessa vez eu peguei uma bucha do cão Olha, essa bucha aqui, olha Duas entregas macro ainda Macro só recebe a nota até 11 horas E é uma por dia ainda Duas entreguinhas Manhã é terça Eu fiz uma terça e uma quarta Meu Deus do céu Sexta-feira é feriado ainda Ai, lascou tudo Vamos ver o que que vai dar Que a gente vai brigar, né Tô vendo que essa semana vai dar só uma viagem Eu já tô com sono, cara Meu Deus do céu A semana for vir demais Tem que parar com essa minha loucura Eu bebo demais Tu é louco Não tem fim Ai, vamos arrochadinha aqui Cheguemos lá umas 4 horas da manhã Por aí Vamos lá na primeira entrega Primeiro macro é na frente do Seassa Ai, depois o outro lá Nem sei o que que Ai, vamos ver o que que vai dar Ai, vamos arrochando aqui Tchau, obrigado Ó, um parado ali ó É da Ronda ainda Ronda, Ronda, Ronda Vamos dar Com Deus e com os anjos Que Deus abençoe nossa semanada Que só aconteçam coisas boas E é nóis Estamos junto de um dia Estamos junto de um dia Tchau, tchau Tchau, tchau